Quem é que tá sendo taxado a partir dessa medida? Quem tem 10 milhões de reais sobrando pra aplicar no fundo de investimento. Então não é o seu Jeep Renegade, não é a sua casinha em cidreira, não. Tranquilo, você pode ficar calmo, tá? Não é sua padaria, não é seu pequeno supermercado, não, não é, tá? É quem tem 10 milhões livres pra investir, não é patrimônio, tá? Mas nem tudo é notícia ruim, a gente tem algumas notícias interessantes, que faz parte também dessa política de conciliação. Então o governo Lula entrega algumas coisas de um lado pra conseguir alguns avanços de outro. Porque, por exemplo, o Lula na semana assinou a medida provisória que taxa os chamados fundos exclusivos. Então tá taxando super ricos, tá corretíssimo, corretíssimo, né, gente? Primeiro porque, vamos separar bem as coisas. Quem é que tá sendo taxado a partir dessa medida? Quem tem 10 milhões de reais sobrando pra aplicar no fundo de investimento. Então não é o seu Jeep Renegade, não é a sua casinha em cidreira, não. Tranquilo, você pode ficar calmo, tá? Não é sua padaria, não é seu pequeno supermercado, não, não é, tá? É quem tem 10 milhões livres pra investir. Não é patrimônio, tá? Não é porque você herdou ali uma casinha da sua avó que fica no centro, que vale ali um bom dinheiro, tem duas, três coisinhas que somadas valem aí 10 milhões. Não, é pra quem tem 10 milhões de liquidez pra aplicar. É esse que vai ser taxado, tá? E não há grandes prejuízos porque aquela ideia de que se taxar os superricos eles vão sair do país, isso é falso. Por quê? Primeiro que essa riqueza não é tão móvel assim e, principalmente, nós temos que entender o seguinte, em qualquer lugar do mundo você vai ter taxação, tá? Você vai ter taxação. E onde você tem taxas menores, você não tem a lucratividade que o juro brasileiro oferece. Porque, por exemplo, mesmo com essa taxação, os nossos fundos exclusivos ainda permanecem entre os mais rentáveis do mundo. E aí, os bolsonaristas, os neoliberais e toda essa gente que adora ficar junta, já começou com um terrorismo espalhando fake news, dizendo, por exemplo, que essa medida fez com que, instantaneamente, esses fundos tivessem retiradas na ordem de 71 bilhões de reais. Isso aí foi o que circulou nas internets da vida. Mas isso é fake, porque a realidade... Porque a realidade tá aí nessa nota. Não sei se vocês vão conseguir ler ali, eu não quis botar muito grande pra não ocupar toda a tela, mas a nota traz à luz a realidade. Então, não tem nada a ver esse papo de que saíram dos fundos exclusivos 71 bilhões. Ao contrário, o que a nota tá dizendo é que houve um acréscimo de 13 bilhões nesses fundos depois da assinatura da medida do Lula. Então, assim, sem pânico. E aquilo que é bom, a gente tem que divulgar e elogiar. E essa é uma medida altamente positiva, é uma promessa de campanha que não traz prejuízo à economia brasileira, em hipótese alguma.